Continua falando aqui no jornalismo da TV Alterosa sobre a chuva que atingiu toda a nossa região. Em Piranguinho, uma árvore caiu na pista logo na saída da cidade. Olha só. Pra quem tá saindo de Piranguinho, próximo do Poço do Léo, a árvore caiu aqui. Então vocês vêm com cuidado aí pra não acidentar, não machucar. Olha, que imagem, né? Isso aconteceu em tantas outras cidades aqui da nossa região, viu? Tantas árvores caíram, tantas árvores foram derrubadas não só pela força dos ventos, mas também por raios. A gente vai mostrar daqui a pouquinho. Olha, gente, muita, mas muita chuva caiu aqui na nossa região, viu? Muita, mas muita água caiu. Vamos falar sobre isso também, sobre a previsão do tempo, porque ainda tem a probabilidade de mais chuva.